Entra aqui e vem conhecer a loja Passo de Tigre. Gente, uma loja muito legal, super moderna. E olha, pro Dia das Mães, nesse Mês das Mães, você tem promoção em vestidos com várias estampas de R$ 99,90 por R$ 79,90. E o mais legal é que você pode dividir no cartão em até duas vezes. Então vem, o atendimento é diferenciado e ainda tem muitas opções pra você. É a Passo de Tigre. Sempre um passo à frente na moda. Aproveita, tá aqui no Calçadão da Princesa Isabel 201, Loja 1. Corre, porque tá show de bola. Corre, porque tá show de bola.